Então, meu amigo, chegamos aqui ao último vídeo do review, 10 anos depois, utilizando o Magic Lenter. Você gostou dos três primeiros, né? Então, a questão que eu uso o Magic Lenter, porque não inviabiliza a utilização do firmware da Canon. Você viu ali no vídeo 3, inclusive, que eu posso, mexendo ali no disparador da câmera, eu posso ver fotômetro, eu posso ver um monte de coisas, então ele funciona meio junto, se você quiser, você não sabia, mas enfim, eu sou 10 anos utilizando isso aí. Essas são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Tem algumas coisas que daí eu peço para você entender um pouco da questão técnica. Bitrate, framerate, principalmente o bitrate. O bitrate é o definidor hoje para você ver a qualidade de uma câmera ou de uma filmagem. Então, você tem um bitrate acima de 20 megabits por segundo. A Canon trabalha a 45 a 50 megabits por segundo em Full HD e HD. E existem câmeras que gravam a 100 megabits por segundo, a 200 megabits por segundo. Por quê? Porque tem um baita de um processador lá dentro, que está jogando toda aquela informação, está processando toda aquela informação, que talvez essas câmeras um pouco mais antigas ou algumas câmeras, as opções que se tinha de tecnologia na época, não sejam possíveis. Mas você tem que entender o que é o bitrate. Então, essas questões técnicas, e eu vou deixar aqui os quatro vídeos fundamentais que você tem que assistir, mesmo que você conheça. Eu sei que você sabe o que é fotograma, eu sei que você sabe o que é for me rate, mas dá uma olhadinha lá, eu peço isso para você, para você usar melhor, inclusive, o Magic Later. Curta, comente, deixa esse vídeo mais relevante para outras pessoas poderem assistir esse meu bate-papo. Bom, meus amigos, vamos aqui então ao nosso, a esse menu chamado Movie, três coisas que eu gostaria de apresentar nesse review. A primeira questão é o famoso bitrate que você está vendo aqui. O que eu faço com o bitrate? Eu posso trabalhar aqui e deixar esse bitrate em default. O que é o bitrate em default? Na verdade, você vai ter o bitrate que a própria Canon grava os filmes na tua Canon T3i. Então, você já sabe, você já assistiu meus vídeos, se não assistiu, eu recomendo você assistir, se informar mais questões técnicas, né? O bitrate da Canon é em torno de 45 a 50 megabits por segundo. A qualidade do filme, ela é em função do tamanho do fotograma, ou seja, Full HD e HD ou Standard. Quanto menor o fotograma, menos qualidade tem. E a segunda grandeza aí que dá qualidade nos teus vídeos é o famoso bitrate. Então, o bitrate de 50 megabits é um bitrate bastante forte aí para gravações. Por isso que todo mundo fica, ah, mas porque a Canon, nossa, grava, a Canon é bater, ela é a melhor aí para gravação para filmes. Por quê? Se você for pegar a Nikon, a Nikon está com 25 megabits por segundo nas filmagens deles. Você não sabia, né? Mas eu vou trazer a informação para você. Voltando aqui no Magic Lentro, o que o bitrate e essa função aqui do Magic Lentro faz? Inclusive, eu não te recomendo você usar o bitrate aqui positivo. O que pode acontecer? Você está vendo aí que vai acontecer se você colocar 1.5, como eu estou te mostrando aí, a câmera vai começar a gravar e ela vai dizer sim, parada automaticamente. Por quê? Porque você precisa de cartões muito rápidos e o processador, o buffer da Canon T3i, ela não aceita também mais bitrate do que está aí. Então, você está vendo aí, você pode até tentar fazer umas filmagens com cartão rápido aí para você aumentar o bitrate, mas eu não vejo sentido nisso, essa é a minha opinião. Mas o contrário aqui, fazendo para a esquerda, diminuindo o bitrate, é bem interessante. Eu uso aqui 0.5 vezes, ou seja, a metade. Se eu vou aqui à esquerda 0.5, eu estou trabalhando a metade. Então, todas as gravações que eu faço em Full HD, eu vou estar trabalhando com 25 megabits por segundo. E o que isso representa aqui, utilizando essa função? Eu faço um filme que, em vez de dar 12 minutos, vai dar 24 minutos contínuos de gravação. Bacana, né, meu amigo? É, essa funçãozinha aqui eu utilizo bastante de acordo com o tipo de filmagem que eu faço. Então, fica aí essa referência. A questão também, uma coisa bastante interessante, que eu gostaria de colocar, fazer um parêntese, por que a Canon faz gravações a 12 minutos, ela atinge 4 gigabytes e ela encerra o arquivo e depois você tem que dar um restart? Por que a câmera faz isso? Simplesmente por que, quando você formata o cartão aí dentro da tua Canon, seja qual modelo que ela faz, a Canon usa o sistema de arquivo FET32. E o que que é o arquivo FET32? Que você pode fazer arquivos, o máximo de arquivos, até 4 gigabytes. Vamos misturar as coisas. Você pode ter um cartão de memória de 32 gigabytes, mas a partir do momento que você vai fazendo filmes, até atingir 4 gigabytes, daí o que que a câmera faz? Ela dá o stop e você tem que restartar a câmera. É, mas por que? Porque justamente é por causa dessa questão do FET32. Inclusive, você tá vendo aí uma ilustração? Eu tenho aqui, na verdade, o pendrive. O pendrive praticamente é um cartão de memória, né, mas chama de pendrive, mas a função é mesmo. Você tá vendo aí que ele funciona em FET32. E eu tentei colocar aqui um arquivo de 4,240 giga. 4 giga e 240. Eu tentei colocar dentro desse pendrive. Eu poderia ter tentado colocar dentro do cartão de memória aqui, como se estivesse gravando dentro da Canon. E o que que você tá vendo aí a mensagem? Esse arquivo não pode ser colocado no formato FET32, porque ele extrapola os 4 giga. Ah, mas o horadino é assim que funciona? Pois é, meu amigo. É assim que funciona, porque são 10 anos, é muito tempo fazendo gravações. Eu aprendo, eu vou buscar as informações e eu trago isso dentro dos meus vídeos. Então, aqui existe... Então, você já entendeu aqui que dá pra você alterar o bitrate. Existe aqui uma outra funçãozinha, que é essa função aqui, chamado Movie Restart. O que que é o Movie Restart? A própria Magic Lander, a hora que você tá gravando em Full HD e atingiu os 4 gigabytes, se você tiver usando lá aquela opção lá de menos bitrate, pode dar mais arquivo, né? Mas pense sempre em 4 gigabytes. A partir do momento que atingiu os 4 gigabytes, o que que a câmera faz? A câmera interrompe. Só que o Magic Lander aqui, ele restarta a tua gravação. Você vai perder alguns segundos entre ela fechar o arquivo e abrir um outro arquivo. Você perde alguns segundos entre uma gravação e outra. Mas o próprio Magic Lander faz esse restart. Então, eu já vi muita discussão, muitas pessoas me falando. Não, porque a Canon grava 30 minutos, não. Você tá equivocado porque grava 30 minutos. Ela grava 30 minutos, meu amigo. Ela grava, na verdade, 29 minutos e 59 segundos. E ela grava isso, no caso aqui da T3i, ela grava isso no formato standard, que é o 640x480, que usa um bitrate de 11 megabits por segundo. E que quando você faz 30 minutos, ali, o que que acontece? E você vem me perguntando assim, mas por que a câmera para em 29 minutos e 59 segundos? Porque aí existe outro motivo, meu amigo. As DSLRs, todas elas, Canon, Full Frame, Nikon e outras câmeras, outros fabricantes, elas são câmeras fotográficas, e elas, por serem câmeras fotográficas, elas pagam menos imposto. Basicamente é isso. Então, elas não podem gravar mais do que 29 minutos e 59 segundos. Se elas começarem a gravar acima de 30 minutos, elas são filmadoras. É, é isso aí mesmo, amigo. Eu trago a letra, eu falo verdades aqui para você. Gostou disso? Aqui, esse outro hackzinho aqui, é o hack stand-by, que eu já mostrei para você. É aquele hack aqui, o que você fica vendo aqui, stand-by, e você apertando aqui vai dar o hack. Então, é assim que funciona. Aqui também, voltando aqui no movie, então você pode deixar isso aqui, ou pode deixar em off, mas já que tem, vamos usar, né? Uma outra coisa aqui, bastante útil também, é a respeito do Magic Lander. Aqui o FPS Overhead. Isso aqui é para você fazer timelapse, sem fazer cliques na tua câmera. Porque a principal função de fazer timelapse, é você fazer fotos em sequências, de 5, 10, 15, sei lá quantos segundos você quer dar, para fazer esses timelapse. Mas toda vez que tira uma foto, você está fazendo um clique. E aqui no FPS Overhead, você faz uma gravação em câmera lenta. Na verdade, ela vai ficar uma gravação quick, né? Mas depois você faz a animação lá, joga no computador, para fazer a... Isso aqui faz um vídeo, faz um movie, faz um vídeo. E na outra sistemática, você vai fazer fotos, né? Aqui ela faz um vídeo já... Normalmente a gente usa aqui 3 ou 4... Opa! A gente usa aqui normalmente 3 ou 4 FPS, 4 FPS para 30 FPS. Então dá um... Experimente usar isso aí. Não sei se você já usou, mas dá um timelapse bastante interessante. É uma gravação em timelapse bastante interessante. E para finalizar aqui o meu review... Opa! Agora deixei clicado ali, e ele vai fazer, né? Mas vamos lá. Normalmente deixa em off, quando você não vai utilizar a função, né? E por último, aqui também existe o famoso intervalômetro, aqui dentro do Magic Link. O que é o intervalômetro? Justamente para você fazer timelapse. Então você coloca a câmera no tripé, faz lá uma setagem, faz uma setagem manual, e daí você coloca lá, escolhe quantos segundos você quer que a câmera faça o timelapse, 10 segundos, 7, 5, 30 segundos. Aqui tem uma infinidade de opções aqui de tempo, né? Até 30 segundos, enfim. E você vai fazendo aqui até um minuto, por exemplo, e enfim. Então você vai fazendo, captando as suas fotos aí para a timelapse, usando o intervalômetro do Magic Lenter. Não precisa comprar nenhum remoto para fazer nada. Opa, e agora ele inclusive está fazendo aqui a filmagem. Você está fazendo. Então normalmente você dá para e stop aqui no menu, aí você vai lá no Magic Lenter e deixa em off. Senão toda vez que você vai fazer, tira uma foto, ele vai fazer intervalômetro. Ok, meu amigo. Você gostou desse review, né? Pois é, você viu que por que eu gosto do Magic Lenter. Essas funções aí que eles abriram na Canon, algumas câmeras Canon, inclusive as Canon agora mais atuais, as 80D, T6i, T7i, algumas funções eles incorporaram, o fabricante incorporou aí nessas modelos mais novos. Por quê? Porque todo mundo quer fazer exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. A gente quer mexer, a gente quer setar, a gente quer fazer o que a gente quer. Não quer que a câmera faça as coisas para a gente, né? Mas também é bom, mas a gente quer setar. E o Magic Lenter, como você viu aí em todos esses quatro vídeos, é muito 10. Comente, deixa um recado para mim aí, ajuda esse vídeo a ter uma relevância maior para que muito mais gente vejam as possibilidades que é esse firmware alternativo do Magic Lenter. Até a próxima, meu amigo. Até o próximo review. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti